E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker Bom, eu não me lembro o que eu tava fazendo antes de encerrar esse episódio Mas eu vou voltar pra nossa cidade Pra Tuskdale E nós vamos fazer a missão da nossa querida elfa, Jaital A morta-viva Vamos até Oldsicamore e vamos revelar Revelar a missão dela, né? Quem foi que mandou matar a elfa? Aê, tamo aqui A impressão minha, a roupa dos guardas mudou Faz um tempo que a gente não joga mais Pathfinder Kingmaker no canal, né galera? Eu fiquei um tempo sem jogar Pathfinder no canal Vou dizer que eu senti falta, hein? Senti falta da gente jogar um MMOzinho RPG MMO não, caralho Um RPGzinho aqui Acho que tem coisas pra vender que eu simplesmente não vou vender Eu tô com Overload, por quê? Por que que eu tô com Overload? Tá falando que eu tô muito pesado Vou colocar muita coisa no baú Vamos entrar dentro da nossa... Da nossa morada aqui Vambora Ah, a Jaital fica onde? A assassina Eu tenho que falar com ela sobre a missão Ela fica na taverna, né? Antes da gente ir na missão Vamos vir na taverna falar com ela É aqui? Into the house Into the house É aqui a taverna Não, pera Onde é que é a taverna? Aqui Into the capital tavern Caramba, eu sempre confundo Vamos falar com ela Pra saber sobre essa questão da adaga Que foi encontrada com aquele mercador Que pode ter a ver com a missão dela Ela tá lá em cima, né? E a Miri? O que que tem pra falar? Ah, nada Vamos lá I do what I must Vamos lá, Jaital Fale comigo Acho que a gente já falou sobre tudo, né? Já falamos sobre tudo O que fez você me seguir? Curiosidade A necessidade por um aliado Eu preciso entender o que minha deusa quer de mim O Higatoa me deu poderes de inquisidora Sem declarar a vontade dela a mim Eu espero pela resposta dela Qualquer pista Ou traço E eu deveria Eu devo acreditar que nosso encontro Não é um mero acidente Além do mais Eu imagino que vários assassinos Que Oni ainda me perseguem Eles nunca arriscariam me atacar Enquanto eu estou sob a patronagem Dos Aldori Ok Por que esses assassinos te seguem? Eu não sei Eles não foram mandados pela rainha Eu sou uma fora da lei Mas minha punição foi exílio E não é costume para os elfos Se contradizerem Ok Vamos vazar Não tem nada para falar com ela aqui Dá para abrir aqui? Não Vamos vazar Vamos sair daqui Eu vou guardar uns itens no baú Talvez tenha uns diálogos para fazer E coisas para mexer na cidade Vamos lá Tem coisas para a gente mexer aqui Nos aferes do reino Vamos mexer antes de mexer ali na No baú do quarto Triunfo Conseguimos fazer as missões aqui De destruir os Trolls Beleza De novo Os Trolls ainda estão destruindo a região Putz Eu preciso avançar o plot principal Do Troll Trouble Para o meu baronato eu não cair Mano Vamos lá Começa o evento Isso aqui é o que? Tem missões sendo feitas aqui Ancient Traditions Great Texas Amazing Discovery Beleza Não tem nada para fazer aqui Provavelmente Não tem nada para fazer aqui não? Caramba Tem Troll para tudo Quanto é lado Doido Se eu não Fizer as missões daqui Ferrou Os Trolls vão tomar toda a região Bom Bom vamos fazer o seguinte Estou fazendo tudo que eu posso aqui Trouble lands Eu consegui Eu consegui Essa daqui Eu consegui essa daqui Vamos só sair Não tem muito o que fazer Vamos lá Vamos avançar com o plot principal da história Mas antes eu vou guardar minhas coisas aqui Eu acho que eu não preciso dormir Já dormi Vamos lá A Cane Protector Guarda 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 tudo isso aqui Old Wedding Ring Guarda Eu vou guardar todas essas poções e pergaminhos que eu tenho Caramba eu estou pesado por que mano? Eu estou pesado por algum motivo que eu não sei galera Caramba O jogo me deixou pesado Livro, livro, papel Livro, livro, livro Comida vai ficar Essa chave fica A chave do Bartolomeu Deixa eu ver Por peso Não tem Deixa eu ver Papéis Cartas e papéis precisam ser guardados Eu já li a maioria dessas cartas aqui né São só cartas de São só cartas de personagens Personagens apaixonadas A maioria dessas cartinhas Vamos pegar os pergaminhos que realmente importam E as poções Poção de fogo Poção disso aqui Enlarge person Poção de pura Mage armor Vamos pegar Reduce person é ruim Remove curse pega Poção do heroísmo Não sei se essa poção é presta Shield of fate Vanish Invisibility Blur Vamos pegar light wound Vamos pegar Bless é ruim Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Shocking grasp Vou pegar Vou pegar essa aqui de raio Tem que ter umas poçãozinhas diferentes né Vamos ver aqui Bola de fogo Vamos pegar Light wounds Serious wounds Light wounds Pronto Não vou pegar muita skill aqui Muita coisa na moral Acid arrow Eu vou deixar equipado Pra Octavia usar Deixa eu ver Varinha ácida Wend of Bane Wend of Magic Missile Vou pegar ácida Vou pegar de Magic Missile Vou pegar de Pine trap é ruim Light wound Essa de curar Feito essa coisa Praca é boa Vamos pegar só as Varinhas boas Eu não sei se eu preciso dormir Mas vamos dormir Pra curar todo mundo Beleza O Harry se curou Todo mundo se curou Vambora Não tem nenhum diálogo aqui Será que os itens Que estão no meu baú Contam pro Storyteller Ler Alguma história pra gente Não 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 tem não Depois que eu tiver As coisas pra ele ler Eu faço ele ler As histórias de novo Deixa eu ver se o OBS Tá gravando Tá gravando Vamos pro mundo Acho que pro mundo É melhor né Vamos sair Quem vai com a gente O Jubilost Eu acho que eu vou tirar Eu vou deixar Deixa eu ver Eu tiro Octável Ready Tem você Sai você E aí minha tosse Voltou maluco Eu vou precisar de você Você E eu acho que eu vou trazer A nossa lendária Acho que eu vou tirar Peraí 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 Vem você E vem Você Vem o Tristan Vem Que é Healer E vem o resto Eu queria muito trazer A Clash Mas não vou trazer não Vamos lá Começou a ficar frio Em Bangu Galera Depois de uma Insuportável Onda de calor Começou a ficar frio E vou dizer pra vocês Tá ficando bom Pena que minha tosse Voltou Aê Estamos aqui A Valerie Tá equipada Só uma dúvida Tá equipada Eu tinha comprado Um escudo novo Pra Valerie A Jaito Tá com uma Uma arma boa também Que é uma Foice mais Não é? Deixa eu ver É uma foice Mais um Eu não sei onde Encontrei Mas ela é boa Pra caramba Deixa eu ver Não vai ter troll Aqui né Provavelmente Não vai ter troll Aqui Deixa eu ver Magic Curlite Mundo Beleza Perfeito Deixa eu ver Se eu posso Colocar o Pergaminho De curar Aqui Nele Pronto Simboeiras Melaco Tem que ir Na frente Né? Por algum motivo Melaco Aqui Pronto Vamos ver Se Em Old Cicamore Tem algo Sobre a morte Da Jaito Cadê? Cadê? Cadê a quest Da Jaito? Investigar Minha morte Um mercador Viajante Chamado Enel Diz que Encontrou A daga Da Jaito No corpo De um Javali Morto Prerto De outro Cicamore Devemos Examinar A área Pode levar Até O assassino De Jaito Mas onde é Que vai Tá Isso Aqui Onde é Que vai Tá O assassino Dela E a Adaga Quer dizer Onde é Que vai Tá O corpo Desse Javali Aí Ah Tem um Lugar Em Old Cicamore Que eu Não consegui Subir Porque eu Não tinha Velocidade O suficiente Né? Ó Uns alces Bonitinhos Aqui Ah Tem aquela Luta Contra O morto Vivo Aqui Será Será que a gente Consegue Fazer Eu acho Que a gente Não consegue Fazer Será Vamos dar Aquele Save Básico Pra ver Se a gente Consegue Lutar Contra O espírito Aqui O foda É que se a gente Lutar Com o espírito A gente Dorme Um dia Não dorme E Depois a gente Faz isso aqui Quando a gente Vem embora Eu não quero Passar um dia A toa Onde é que Tá a casa Desse javali Mano Será que Vai estar Aqui em cima Vamos vir Aqui pra cima Né? Em Deu Time Os bichos Ainda Tão Muito Loucos Cobold Né? Aqui Não tem Nenhum Javali Aqui Não Onde é que Vai estar Esse Tal Não Aqui Era o corpo Daquela Alquimista Que foi Morta Pelo Experimento Dela Caramba Esse Experimento Foi bem Foda Né? Uma Alquimista Que pegou O corpo De uma Pessoa Morta E começou A fazer Experimentos Com Planta Eita Não Quase Cliquei No Elk Aqui E a pessoa Virou um monstro E matou Meio Frankenstein Né? Deixa eu Ver Pra cá Pra cima Não é? Deve ser Pra baixo Né? Foda De explorar Assim Que pode Ter Combate Né? Nossa Megaloceros Eu não matei Esse bicho Será que eu consigo Matar Esse bicho? Eu não tinha Matado Ele antes Né? Pô Tem uns Negócios Aqui De Atléticos Tem uma Passagem Aqui Onde é Que ela Vai Dar? Conseguimos Ah A gente Só Desceu Aqui Onde Tinha Os Caçadores Eu não Vou Nem Matar Aquele Megaloceros Talvez Eu venho Aqui Mate Ele Depois Meu irmão Cadê Esse Javali Morto Cadê Esse Diabo Desse Javali Cara Não tem Nada Aqui Galera A gente Acabou De passar Por aqui Será Que é Lá Em cima Ah Tá Aqui Nossa Eu não Acredito Tá Marcado No mapa Bora Olha Aqui Mano Eu não Vi O Javali Olha Aqui Eu não Vi O Javali Cara Que desgraça Eu não Vi Maldito Maldito God damn it Na verdade Eu passei direto Eu só Cliquei Eu não Vou Clicar Agora Deixa eu ver Uma coisa Das skills Da Jato Eu tenho Certeza Rapidão Isso Aqui É o Clive É em Área O Judgment Smiting É melhor Do que O Judgment Justice Esse aqui Ignora A defesa O Smiting Vamos lá Jato Se aproxima Da carcaça Do javali Cuidadosamente Examinando O chão Em volta Vê Aqui deveria Ter uma poça De sangue Mas não Está aqui Parece que a fera Veio de outro lugar Já ferida Então morreu Aqui Mas eu não Consigo rastrear A direção O chão É cheio De pedra Precisaria De um troll Para deixar Pegadas Aqui Jato Inspeciona As feridas Do pescoço Do javali O corte É distinto Como o tipo Que a minha Adaga faria Tem algumas Serrações Bem fundas Em um lado Da lâmina Então E tem Uma É como Uma serra Cheia de dentinhos Do lado Até então Tudo Mostra Tudo bate com a história Daquele meio elfo Mas como podemos achar Aquele que matou O javali Vamos tentar Dessecar a carcaça Falhou O tempo que você Passa explorando A carcaça As entranhas Do javali Foi um desperdício Você não encontra Nada fora do comum Nenhuma pista Que permita Você Arrastrear O movimento Dos Últimos momentos Do javali Jaitau Limpa as mãos Com um nojo Uma falha Precisamos sentar Outra coisa Na minha longa vida Eu aprendi Algumas coisas Tudo no mundo Deixa traços Você só precisa saber Onde encontrá-los Percepção Precisamos examinar Cuidadosamente O lugar em volta Se o javali Já estava ferido Então ele Ele veio Quando ele veio Para cá Tem que ter Um rastro de sangue Em algum lugar Aí passou Os traços Foram facilmente Descobertos Marcas de sangue Escuro Aparecem no chão Aqui e ali Levando para o oeste Mais fácil Do que eu imaginei O rastro É claro Dá até Thorn River Devemos buscar Pela costa Precisamos Devemos encontrar Algo Que possa nos mostrar O dono da adaga Ok Follow the trail Será que antes De seguir ali O rastro Eu deveria matar O espírito Que está aqui Nesse lugar aqui Ou eu vou tomar Uma pela De uma surra Eu estou com medo De apanhar Vamos lá Será que eu já matei Talvez já tenha matado Ah não matei não Espera Eu já matei Será que eu já matei Eu tenho que me lembrar Aqui Ah não matei não Vamos lá Ae Apareceu Nosso crânio E o fear Tastes so delicious Seu medo Tem um gosto Gostosinho Vamos lá Jato Bufa Lindsay Bufa Carisma Você Acho que não Acho que não Acho que não né Vamos gastar O enrage Vamos lá Mano o bicho Tá meio que Vamos lá Ele usou o scare Não pegou quase ninguém Eu acho Vamos ao judgment Vamos ao judgment Vamos ao judgment Smite Vamos bater 20 Boa Deu um dano bom Vamos ao grito No bicho Errou Ah ele é imune ao piercing screen Caramba Vamos lá Minha tanque Ela sempre vai errar Tadinha Simboeiras Ah Começou o festival De errar Deixa eu ver Vamos dar Bless em todo mundo Né Bless Bufa De saving trolls Né A gente não Cai no chão A gente não Toma debuff Caramba Mano Vamos lá Filho da mãe Vamos lá Esse bicho é fraco Mas a gente não acerta O mais difícil É que é acertar o bicho Não é nem Dar dano nele Maluco Uma porrada Que a gente acerta Do melaco A gente mata o bicho Só que eu acho Que a gente não vai acertar Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Fire fire Ah fire fire Prejudica esse bicho Ele não fica mais invisível Né Eu acho que isso aqui Prejudica esse bicho aqui Deixa ele mais fácil De acertar Ah lá Parece que fire fire Funcionou nele Fica mais fácil Acertar Droga Droga hein Vamos lá Lindsay Caramba mano Maluco Esses bichos São muito nojentos De acertar Deixa eu ver City light Droga Deu miss Vamos lá Amiri Que isso Amiri O bicho fica tentando usar Scare no melaco Mas o melaco É imune Essa daqui não acerta nunca Não cara Não é possível Boa Um tapinha galera Um tapinha que se dá Que o bicho morre Não acredito mano Deixa eu ver É um tapinha cara Channel positive energy Esse bicho é morto vivo Deixa eu ver aqui Eu preciso saber Se esse bicho é morto vivo Eu queria Não tem como saber Se esse bicho é morto vivo Meio que wisps Não são mortos vivos Vou desativar isso aqui Chega Morreu Consegui Ganhamos um diamante Que dá mil e pouco De grana Caramba Que bagulho louco Olha um pássaro Passou um pombo Vamos embora Esse bicho A gente tá pra matar Desde o começo do jogo A Amiri ficou cansada Tadinha Vamos vazar Vamos lá Thorn Riverbank É aqui que a gente Vai encontrar algo Sobre a adaga Da nossa lendária Guerreira Vamos ver Olha lá Parece que tem Os cogumelos Que curioso Caramba Tem um javalim Ah Olha só Então o javali Realmente veio daqui Ok Catamos uns cogumelos Aqui Eu espero Que esses cogumelos Sirvam pra alguma coisa Vamos lá Tristan Caramba Deu crítico Esse crítico Vai dar um dano bom No javali Eu vou só ficar esperando Vamos tacar um osso Nele Vamos Sete Vamos lá Lindsay Deu pouco dano Hein Lindsay Vou ficar parado Vem a Valerie Aqui na frente Come on You apes Do you wanna live forever Vamos ficar aqui Na frente da Lindsay Com a Miri Deixa eu ver Tan 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 Hum Acho que eu vou Tentar atacar um ácido ali Vamos lá Toma Cinco de dano Eita Bateu na nossa Guerreira Na nossa Jato Vai bater mais um Ou errou Ahn Vamos ir mais pra cima Toma Vamos lá Pronto Acabei com esse javali Aqui Matei dois javalis Já Eles tem bastante vida Mas são fracos A lá Já O que Natural armor Mais seis Maluco A flechada bateu no couro dele Fez Puf E coxeteou Caramba Caramba Igual os javalis Da vida real Toma uma rajada DR-15 E continua andando Opa Armadilha Vamos vir pra cá Pra baixo Nossa Tá cheio de armadilha Vamos salvar antes Pra não se ferrar Salvar aqui é melhor Vamos usar o trickery Não explode Não explode Consegui Tem uns caçadores ali Galera Tem vários caçadores ali Vários elfos Cara Vamos lá Não É ela Ela nos encontrou Monstros Sabemos que você Sempre está sedenta por sangue Não vai tirar Nossas vidas tão fácil Como assim Como assim Cara Não quero tirar a vida De ninguém não Ou será que eu quero Vamos lá Young elf Caramba 20 de dano Sneak ataque Você tá maluco Vamos bater Ok Ninguém acerta ninguém Ninguém acerta ninguém Gostei Vamos tentar botar esse elf Com a He Ah lá Foi salvo pela Will Desgraçado Maluco Maluco Melaco vai morrer? Você tá louco? Vamos curar aqui Retalho da vida dele É a única coisa que eu posso fazer Vamos passar Eu tenho que charjar Alguém aqui Vamos lá Mantenha aqui preso Pronto Vai ter que bater em mim Ah lá Tentou me fazer risco Fudeu Ah Bufa Vamos pegar aqui Hum Judgment justice Isso aqui aumenta a chance da crítica Acho que é melhor aqui nesse bicho aqui Nesse inimigo aqui Especificamente Ahn Foda é morrer né Foda é apanhar até morrer Não Não joga bomba no meu grupo Cara Não faz isso não Ahn Vamos lá Boa Derrubamos um aqui Errou Vamos lá Segura Bate Matamos um elfo Deu uma travada Nossa Explodimos o cadáver do inimigo Ahn Vamos fazer um negócio aqui Glitter Dust Fazer geral errar Pronto Pegou Glitter Dust Na maioria ali Vamos lá Lince Nossa Olha o dano Ahn Cura aqui Se a gente não tiver o Tristan A gente não cura A gente não faz nada De tão ignorantes Que são os inimigos aqui Nessa parte Ahn Eu vou bater aqui Pronto Não Não era pra você andar Não Desgraça Errou Boa Errou o ataque Se ferrou Ahn Vamos vir direto aqui Com a Jaito Toma 29 de dano Maluco Sneak ataque Bolado Beleza Amiri Ahn Se cura Se cura aqui E bate Explodimos Explodimos a mulher Deixa eu ver Explode aqui Pronto Explodimos os ouvidos Da mulher Cai Vai lá Elfa Boa Errou a maior parte Das flechas No meu lar Caramba O couro Da armadura Dela Pronto Pronto Nossa Olha o corpo Dela É doido O que você fez Aqui pra merecer Esse ataque Jaito Jaito Congela Na frente Do corpo Da elfa É difícil Entender O que se passa No rosto Da inquisidora Mas A postura Dela Sugere Uma tensão A mesma Força De tensão De um arco Tencionado Que criança Amável E ela Parece tanto Nortelara Mesmo a morte Não pode distorcer Sua beleza Não Não Peraí Meu mouse Fudido Eu acho Que eu pulei Um diálogo Sem querer Galera Com um olhar Pálido Em seus olhos Jaito Passa a mão Sobre o corpo Da garota O sentimento De uma força Opressora Fria e dolorosa Se torna Quase físico Uma convulsão Passa pelo corpo Da elfa morta Com um gemido Quieto Se tornando Em um grito O corpo Abre os olhos E se levanta Jaito Olha pra ela Impressionada Como se ela Tivesse Surpresa Com o que ela Acabou de fazer Meu Deus Mano Ela animou Os mortos Eu não tinha ideia De que você Podia fazer isso Eu nunca Soube desse Meu lado Do meu poder Alguma coisa Despertou em mim A habilidade De compartilhar O presente De Uyghatua Jaito Estuda A sua nova Morta-Viva Criada Como o olhar De um escultor Contemplando Sua criação A garota Morta-Viva De maneira Fraca Começa Tremer O que você fez Comigo O que é isso Eu te salvei Do oblivion Do esquecimento Você e toda Sua beleza Menina tola Agora você Carrega o presente De Uyghatua Assim como eu Você é morta-viva Se preferir A palavra usada Se preferir Essa é a palavra Usada pelas mentes Mais estreitas Não É melhor Eu seguir Meus amigos Na morte Do que me tornar Uma morta-viva Nojenta Uma Convulsão Não natural Balança o corpo Da menina Ela olha pra você Eu imploro Por misericórdia Ela não tem coração Mas você é diferente Você ainda vive Deixe-me morrer Me coloque Acabe com o meu sofrimento Jata O que você vai fazer Com essa pobre garota Quer dizer Eu vou perguntar pra ela Por que você nos atacou Os olhos da garota Se enchem Com confusão Nós só queríamos Nos proteger O viajante Nos avisou De que esse monstro Estava nos perseguindo O elfo Aponta para Calma e gélida Jata Ele nos disse Que ela estava Buscando novos Sacrifícios Todo mundo em Kionin Sabe Que ela matou Os elfos Pelo bem Da deusa dela E ela ainda Conseguiu escapar Com isso Andando livre Em exílio Se soubéssemos Que ela estava Nos procurando Nunca teríamos Saído da nossa floresta E nossa terra natal Quem disse Que Jata Estava te perseguindo Nós conhecemos ele Como o viajante Mas é só um apelido Eu não sei Qual o verdadeiro nome dele Ele é um meio elfo Meus amigos conhecem ele Eles dizem que ele É uma alma viajante Que vai de um lugar Para o outro Eu já vi ele Algumas vezes em Kionin E recentemente Eu vi ele na estrada Ele nos encontrou Para nos avisar Do perigo Ele tem cabelo marrom E olhos verde Olhos Um meio Amarelo verde Como um gato Por favor Eu não sei mais nada Me liberte Cada momento Nesse corpo sem vida Me deixa louco Jata O que fará Com essa pobre menina Eu não vou machucá-la E não vou deixar Com que ela se machupe Ela está assustada E não entende O presente que acabou De receber Elfos vivem vidas longas Mas eles ainda São sujeitos ao tempo Só o presente De o gatoa Protege eles disso Vida eterna Juventude eterna Beleza imortal O que mais pode ser Comparado a isso Jata Diz as últimas palavras Como se a resposta Não fosse inteiramente Clara para ela Eu espero Eu espero Jata Que você sinta Que você sinta Que você se arrependa Pela morte sem sentido Dessa menina E deseja ajudar No seu caminho Para o além E espero que você Não esteja se divertindo Como você sempre faz Não acredito Que eu vou dizer isso Mas eu concordo Com o corpo ali Com o corpo Todo mundo cai e morre Não precisa de bravura Ou cérebro para isso Se cair Você se levanta E continua Eu fiz muitas vezes E eu aposto Que essa elfa Vai ser capaz De se levantar também Depois que ela Se consertar E daí Que ela é uma morta viva É pior do que Estar morto de verdade Ou quando você desiste Não cara Ninguém pode ser Forçado Na felicidade A ser feliz Jata Tristan fala De uma maneira Apaixonada Especialmente Com tal presente Melaco por favor Acabe com a alma O tormento dessa alma Deixe que ela morra Como ela deseja Olha Chaotic Que good galera Eu tomei minha decisão Você deve permitir Que a menina morra Jato É o desejo dela Além do mais A eternidade Pode não ser No presente Caramba Ela explodiu Mano Ah Eu pensei Que ela Eu pensei Que meu mouse Tivesse bugado Mas não bugou Naquela hora Não Jato Franze A testa Eu não posso Desobedecer O meu patrão E mestre Dessas terras No entanto Eu espero Que você não Acabe adquirindo O hábito De se Desfazer De recursos Tão valiosos Como esses Que desperdício É ruim Para o seu governante E seus súditos Eu tenho certeza Que alguém Colocou Pistas Falsas Para esse Acampamento E convenceu Os elfos Que estávamos Caçando Eles E sabemos Quem fez Isso Não sabemos A aparição Do nada Uma adaga Uma trilha Falsa Aquele meio Sangue Vai ter Muitas coisas Para responder Vou começar Com Por que você Me matou E terminar Com Quão patético Você se sente Agora Tendo falhado Duas vezes Em me matar Olha Se ele Realmente Fez isso Ele precisa Pagar Por isso Você vê Agora temos Algo Para perguntar Para aquele Mestiço Isso será Um entretenimento Vamos rápido Para a capital Cara Vou dizer Um negócio Eu gostei Dessa parte Foi bem Legal Vamos catar As coisas Eu tenho Que dizer Que eu adoro Esse jogo Eu fiquei Sem jogar Ele um tempo Porque a gente Estava Jogando Outros jogos O grupo Está muito velho Está sofrendo De encumbers Não tem problema Não Eu vou vender Tudo que estou Catando Esse anel Me dá Proteção Vou colocar Nela Ué Não dá Para colocar Dois anéis Iguais Agora deu Estranho Vamos lá Para cima Ver o que tem Megaloceros E se eu pegar O item Aqui Ah Ok Esses Megaloceros São fortes Cara Eu nunca Matei um bicho Dez Vamos Se curar Caramba Não curou Eu continuo Com a vida Baixa Vamos lá Enlarge Mage Armor Eu continuo Com a vida Baixa Tá ligado Vamos lá Ou é bug Visual Isso Não é bug Visual Não Vamos lá Blast Vamos Buffar Heroísmo No Melaco Fica Gigante Buffa Aqui E vamos Atacar O bicho Aqui Né Será que Ah Esse bicho É fraco Caramba Mano Informação Do Megaloceros É fraco Eu me Buffei Inteiro Mano Olha O gigante Eu me Buffei Inteiro Porque eu Achei Que o bicho Fosse Forte O bicho É fraquinho Vamos Voltar Para a capital E ver porque Que a Jato Foi morta Né Ó Ela tá aqui Mano Vamos lá Ih O cara Parece que fugiu Ele fugiu Como eu esperava Jato Toca as tochas E vê as coisas Do mercador Ela Parece relaxada Mas os dedos De mortos Vivas dela Estão tensos Como as garras De um predador Não tem sentido Nenhum É ilógico Essas crianças Na floresta Mal poderiam Esperar Nos matar Porque a performance Isso deve ter Alguma coisa Deve ser algo A mais Jato congela E num instante Ela pega um bilhete Das coisas do Enel Ela olha para o bilhete E passa silenciosamente Para a sua mão Tem só uma frase No bilhete Não há saída E a imagem De um cometa Em espiral No lugar Da assinatura Esse é o símbolo De Farasma Acredito que É a dama Dos túmulos Que não gosta De Urgatoa E o mais fiel Dos seguidores Dela Busca Puts É um exterminador De mortos vivos Que está atrás Da Jato É verdade Um conflito De fé Você vê Se Enel Era seguidor De Farasma Ele certamente Era um seguidor Covarde Primeiro ele me atacou Enquanto eu estava inconsciente Então ele tentou Me matar Usando outra pessoa Tem algo que está faltando O que quer que Enel acredite Ele não tem o direito De mentir E arrastar pessoas Para sua guerra santa Talvez ele seja Ambo Fanático E louco Ele me derrubou Como um covarde Em Wasteland Só para viver Levantar de novo Com força renovada Então usou Esse Esses jovens Pobres Coitados Contra mim Só para falhar De novo Uma falta de escrúpulos Pode ser a força Mas não a falta De sabedoria Obrigado Obrigado pela sua ajuda Eu não vou te distrair mais Eu vou buscar Esse amador É Esse amador Como é que é? Esse covarde amador E vou informar você Imediatamente De qualquer notícia Se aquele mestiço Quer me despachar Para a deusa dele Deixe que ele faça Pessoalmente Meu amigo Acabou? E agora? Parece que acabou Por enquanto Por enquanto acabou Por enquanto Por enquanto acabou A história pareceu ser tão confusa Enel O meio elfo O mercador Com quem A investigação começou Era um seguidor de Farasma O tipo que devota A vida dele A caçar os mortos-vivos E seguidores de Yurgatua Parece que Ele foi o assassino original De Jayton E tentou fazer de novo Pelas mãos daqueles Viajantes Coit... Elfos Então encontramos o assassino Mas e agora? É maluco Agora já era né? Vamos vender as coisas aqui Vende Vamos vender os itens Que a gente pegou aqui Crossbow Crossbow Essa espada aqui De duas mãos É elfica Eu não vou usar Vende tudo Que a gente pegou aqui Vamos lá Deal Vende tudo Doide Vende tudo Vende tudo Resist acid Isso é Remove sickness Isso é bom Eu vou deixar Peraí Perfeito Eu deveria dormir Para recuperar Meus Meus Meu HP Ou eu deveria ir direto Na missão Troll Trouble Agora eu tô em dúvida né? E... Eu tô em dúvida galera Eu acho que eu tenho que Eu acho que eu tenho que derrotar Agora o pessoal Da história principal Eu vejo vocês daqui a pouco E vamos lá galera Vamos dar uma explorada Por alguns lugares aqui Para a gente poder Fazer a missão Troll Trouble Eu tô levando um pessoal Mais forte aqui No caso a nossa querida A nossa querida Kineticista aqui Acho que é kineticista A tradução da classe né? Ela usa Umas habilidades de porrada Misturado com magia Weapon Focus Ela não precisa de arma né? Alertness Armour Deixa eu ver Back to back Blind fight Combat expertise Olha Deixa eu ver aqui Deadly aim É uma parada muito boa Para ela Deixa eu ver Die hard Dodge Endurance Exotic weapon Iron wheel Lighting reflex Persuasiva Olha Ela conta como Ranger do weapon Agora eu tô em dúvida Cara Agora eu tô numa dúvida Ferrada aqui Eu acho que Eu acho que ela ataca Duas vezes Vamos lá Elemento do ar Eu acho que é melhor Focar em fogo né? É melhor focar em fogo Porque o próximo inimigo Que a gente vai lutar É troll né? Blue flame blast Caramba Ganhamos umas habilidades Novas aqui Para ela Vamos continuar aqui Nesse lugar aqui Em específico Eu não vim Eu vim no acampamento Do bandido aqui Mas eu não terminei Explorar essa região aqui E o jogo já falou Que tem limite Para a gente fazer A missão do troll Eita Tentar evitar? Vamos tentar evitar Aí pronto Eu não vou ficar fazendo Todos os random encounters Não Eu tenho a impressão De que não vale a pena Essa câmara verdejante É onde a gente ganhou Bônus da Da mulher lá Do mato né? Mas vamos vir aqui primeiro Ahn Jubilost e Ragongar Estão cansados Vamos lá Lay on hands Rapaz Espera aí Agora que eu me lembrei Galera Agora que eu me lembrei Agora que eu me lembrei Cara Eu deveria ter trazido O anão aqui Para as ruínas Dos trolls Ahn Eu já volto Eu vou voltar o save E já volto galera Aí chegamos aqui Vamos tirar o cansaço Por solto Ó como Lay on hands É roubado Beleza Chegamos aqui Eu esqueci Que eu tinha que trazer O anão junto O anão pede Para nós Para fazer missões Ahn Quando a gente Fosse explorar Ruínas Ahn Que fossem relacionadas Ao povo dele E Eu não consigo pensar Em outra ruína Que não tenha a ver Com o povo dele Que não Essas daqui Opa Um cachorro Ó Vai para onde Cachorrinho Ó Um cachorro doido O que que deu aqui Ah mano É uma armadilha Isso Só pode ser uma armadilha Essa merda Pô Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo pra caramba Que isso Tem um cara ferido Ahn Ekundayo Seguindo O estranho lobo Você sobe Ao topo da colina Lá você vê Um homem de pele escura Sentado Embaixo De um arbusto Um lobo Um lobo Vai até ele Senta próximo dele E começa a Chorar Quem você trouxe hein Sai daqui cachorro Você não é necessário Aqui O homem fala Para o lobo Ele levanta o braço Como se fosse Bater no lobo Mas o animal Nem tenta desfiar Ele ainda está chorando A mão do homem Desce Nunca termina O golpe O homem Fica de pé E você percebe Que tem sangue Do lado direito Do coro Do lado Do lado direito Da perna dele Ele é bem alto Enquanto ele fica De pé diante de você Se apoiando No arco dele A perna dele Machucada Treme um pouco E o lado direito Da perna Fica mais escuro De novo Com a carne Com o sangramento Recente Não obstante O homem não revela Sua dor Exceto Pela mandíbula Tensa E o olhar pesado O homem diz Olhando diretamente Nos seus olhos Eu sou Melaco Barão dessas terras Prazer em conhecê-lo Econ Para os decentes Você é decente? Ele diz Você está sangrando Preciso curar você O homem olha pra perna dele Como se tivesse visto Pela primeira vez Eu já cuidei dela Ele responde Essa ferida Não é a mais letal Caramba Você não é daqui Você não é daqui Não é? O nome Dê-lo Para minha Carna Sim Red E Nourished De aqui Parece que você Tirou uma fagulha De bom humor Dos olhos do homem Mas o rosto dele Permanece Foi o nome Que me entregou Ou a minha cor de pele O que esse lobo Por que esse lobo Estava chorando? Ele não é meu Caramba O lobo não é dele? Sim Vamos começar de novo Como assim? O nome é Kundayo Ekun para os decentes Costumava ser um carpinteiro No vilarejo de Bristol Hill Trolls atacaram Mataram todo mundo Menos eu Ekun fala com uma voz distante Olhando pra algum lugar Além de você Eu vou mostrar pra esses trolls Que aquilo foi um erro Eles todos merecem a morte Cargarde mais do que todos Ekun dá uma olhada Sinistra Como se ele tivesse Uma dor de dente Um troll de pedra Ele lidera eles Como você se feriu? Tenho caçado trolls Desde o dia em que Eles me caçaram de volta A ferida não para Não me fez parar De caçar Só me deixou mais lento Como um mero carpinteiro Pode caçar trolls Tão efetivamente? Você não foi sempre um barão aqui Eu nem sempre fui um carpinteiro Ekun encara Algum lugar além de você Nada pra perder Ele tá com aquele olhar Mil jardas, mil jardas Você sabia que os trolls Não tem mais medo de fogo agora? Não, eu não sabia Flecha de fogo não podiam matá-los Agora sabemos o motivo Não tive chance aqui Agora eu entendo O rosto dele é difícil de ler Mas parece que Ele está surpreso Caramba, mano Por que você estava sentado Nessa colina? Os pés de As pegadas de troll Vinham pra cá É por isso que eu fiquei aqui Não podia mais caçá-los É por isso que eu esperei Eles viriam pra cá eventualmente Como assim? Ele queria morrer Eu estou caçando os trolls também Poderíamos os juntar O rosto dele fica um pouco calmo Dá pra ver que ele ficou Contente com a sua oferta Vou marcar no seu mapa Todos os lugares onde Trolls fecham Trader Vou marcar no seu mapa Os lugares que Os pés de troll Ameaçam a região O esconderijo dele Deve estar em algum lugar próximo O espírito é forte Mas o corpo falha Vão te seguir Aonde você precisar Mas essa ferida Precisa ser curada Por Hillers na capital Eu não quero ser um fardo Mais uma coisa Antes de irmos Ekun aponta Para o vale Lá embaixo Os trolls Amedrontam esse lugar De vez em quando Gostaria de Ficar aqui Até eles aparecerem Tá bom Mas eu queria te perguntar Umas coisas Você tem meu respeito Mas a resposta Deverá ser Póstuma Postergada Eu juro por Torag Torag é o deus dos anões? É o pai da criação A hora de perguntar Virá depois Mais uma alma Sofrendo com desespero Abandone a falsa luz de Torag E veja A verdade Na luz luluar De Groetos Para ajudar Uma pessoa Precisamos aprender Sobre ela Uma pergunta Só Olha Você tem família? Não Ele responde Sabendo que a pergunta Não ia satisfazer você Ele decide continuar Mamãe morreu cedo Pai morreu depois Ele fica em silêncio Por um tempo E depois resume Esposa Amanda E filha Clarissa Morreram há cinco dias atrás Torag abençoe As almas delas O caminho delas Está finalizado O sofrimento delas Acabou Groetos Dá a elas a paz Mas O lamento Fica no seu coração Para que você Se junte a elas Logo Na eternidade Das trevas Isso foi uma ameaça? E com fala Extremamente calmo Distante É o anão É meio estranho No começo Harry Não entende O que ele está Perguntando Depois Que ele eventualmente Percebe E com o se vira Vamos ficar Para emboscar Os Trolls A lama Quem é que vai sair Do grupo? Putz Está todo mundo Cansado Eu vou tirar A classe Ou eu tiro O nosso guerreiro Vou tirar esse cara Vamos lá Vou tirar O nosso Mago Com o Jubilost No grupo A gente pode Fazer umas paradas Vamos lá Ranger Ele é Ranger Ranger mesmo Vamos lá E se eu carregar Pre-made build? Não Todo mundo não Se não ativa O negócio Para todo mundo Lorde da natureza Percepção Stealth Athletics Mobilidade Arquearia Deixa eu ver Many shots Vamos pegar Esse aqui Acho que ele atira Várias vezes Na moral Vamos pegar Mais skill Pega 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 Cluster shot Ou deadly aim Deadly aim Deadly aim Parece ser melhor Deadly aim Vamos lá Caramba Ele tem todas as skills Da natureza Olha lá O lobo dele Ficou gigante Cara Vamos curar ele Vamos lá Blast Vamos ativar aqui O Divine Bond King Vamos ativar o de fogo Vai Vamos lá E aí Troll Pronto Esse aqui apanha pro fogo Os outros não Vamos lá Jubilost Hum 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 Vamos jogar ácido aqui nos dois Putz Não dá pra acertar os dois não Vamos bufar então Jubilost Vamos bufar com Pronto Bufa aqui As bombas Hum Deixa eu ver Eu vou tirar isso aqui de mim Não Boa Leão hand self Putz Eu usei blaster Eu sou burro né Hum Deixa eu ver o que eu faço aqui Hum Eu preciso bufar Os aliados Pronto Pronto Vamos tacar um prayer aqui nos aliados A Amiri tá cansada Por causa da droga Do Do rest Que bugou Tecnicamente eles não descansaram né Tá vamos lá Esse cara aqui tá com as coisas ativadas Deadly hein Rapid shot Vamos lá Vamos lá Aspecto do falcão Vamos bufar aqui O lobinho Se bobear ele tanca né Não sei se esse lobo é um pet Ele é gigante Ele não era gigante não Ele era pequeno Vamos ativar a defesa pra ele Vamos lá Bomba ácida 20 de dano Tem um bom dano Foi boa Vamos pra cá Eu posso Olha isso aqui Não consigo bater Tá muito longe Droga hein Vamos usar aqui o Lay on hands nos outros Vamos usar na Amiri Se ela não consegue usar Em rage Pronto Perfeito Vamos lá Meu anãozinho Cadê suas bombas de fogo Meu amigo Bomba de fogo aqui Bomba disso aqui Bomba de fogo aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui Ácido Isso aqui seria bom depois Em outro momento Não agora Deixa eu ver Vamos ter que ficar esperando aqui Senão esses caras vão acabar com a gente Vamos bufar ele Pronto Agora vai Amiri Pronto Explodiu o troll Tomara que ela não morra Tudo que ela apanha é reduzido Boa Vamos lá Ekundayo Não Olha o dano do cara Mano Três flechadas Desative isso aqui Que não precisa Vamos lá Ah deu missa Tá de sacanagem Que você errou a menina Beleza Vamos lá lobinho 50 é dor de crítico O lobo é muito forte O lobo é muito forte Ahn Deixa eu ver Ácido Beleza Finalizei o corpo do bicho aqui Ahn Vamos lá melaco Ahn Vamos vir até aqui né Não tem porque ir pra muito longe não Não tem o que fazer aqui Tá todo mundo meio cansado né Vamos ver Esse troll grandão é forte cara Não pode deixar ele matar a Amiri Vamos lá Ekundayo O cara atira três vezes mano Que roubado Ahn Lembrando que ele é imune a fogo né Ahn Vou ter que me transformar Vou ter que virar irmã Pronto Virei a outra Vai lá Kalik Toma 46 de dano Trouxa Ahn O lobo não mata Ahn Vamos lá Farinha de ácido Ok Tá todo mundo com Debuff né Ahn Eu queria ver o que eu poderia pegar além do Kinesis né Acho que não tem como né Não tem como Vamos pegar a Kinesis de novo Kinesis Vamos lá Ah pera aí Ela liberou Kinesis porque eu troquei pra irmã Tipo é outra personagem Tipo é outra personagem Acho que não né Deixa eu ver Kinetic Blast as armas A arma dela né Pronto Ahn Vamos lá Vamos pegar água agora Cold Blast Vamos lá Agora sim Ahn É o seguinte Isso aqui vai ser fácil O problema é que tá geral cansado né Sim Vamos lá O problema é que a mulher tá cansada Vamos ver se eu consigo curar ela aqui Eu acho que eu curei bastante a Amiri Pronto Alguém mordeu esses Ossos Cara O maluco é osso duro né O Ekundayo Ele tava cansado E ele Continuou aqui Vamos dar Leon Hens no anão Pra ele poder bater Pronto O Leon Hens foi embora aqui Ó Achou um colar Um amuleto Ahn Amuleto que Ah não dá pra identificar não Tem nada aqui Sim Boeiras O lobo é gigante cara Aí correu agora Pensei que ele tava me atrapalhando O lobo chato da porra Ah Ah Mais um elmo daquele de anões Talvez em uma hora A gente consiga fazer a história Que o cara precisava contar pra gente E faltou os itens Ahn Vamos lá Erva Bandido Vamos atacar primeiro Vamos vir aqui com o Ekundayo Cadê o bandido? Isso é o que eu faço Ih Alguém Tinha um perception check aqui Tá Vamos salvar aqui Tinha uma checagem de percepção Eu tinha visto o bandido Agora eu não tô mais Safadeza Eu vou ver um negócio aqui com esse personagem Aparentemente ele não tem Ele tem umas magias Cara Transmutação Ah Ah ele tem Ele tem Magic Fang Hurricane Ball Depois eu vejo isso Depois eu vejo isso Vamos bufar aqui a velocidade dele Cadê os bandidos? Tem uma armadilha aqui Caramba Caramba Ué Só tem um Matamos? Ah não Tem mais bandido invisível Aparentemente Toma água Vamos bufar Cold Blast Na arma Vai Cadê a Miri? E pra cá Miri Eita Deram o sneak ataque na gente Ah Vou tacar fogo em você Nojento Ou vou atirar A melhor coisa é atirar Vai Vamos vir aqui com o Harry Com o Harry Potter Eu sempre falo isso Deixa eu ver Não sei se vale a pena Vamos bufar Não sabemos quantos bandidos são É melhor bufar Oh tem um cara aqui Toma ataque de oportunidade Nojento Vai lá lobo Opa Errei Finaliza o que tá morrendo Quer dizer É melhor bater o pequeno Que o que tá Nossa senhora Jubilost Vamos bater aqui Correu Mano Que dano alto Da porra Era Vou te dizer um negócio Vamos lá Amiri Porrada Caramba Não acertou Deu glance no cara Boa Morreu ali Tomou ataque de oportunidade Eita Falta um tiro Vamos lá Harry Morreu Morreu Acabou 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 os assassinos Acabou Acabou Não tem mais nada aqui Ah tem um merda aqui Vai tomar tiro Nossa senhora 32 de crítico Vou te dizer um negócio Jogo Então aquele negócio Era só uma armadilha Pra eu poder Abrir E morrer Deixa eu ver se dá pra dar lockpick Pronto Ah lá tinha uma moedinha só Caramba Era só pro Jubilost Ele Dar lockpick Aqui Parece que é o Vilarejo do cara Destruído Dá pra subir aqui Subiu Nossa senhora Quantidade de aranha Aí complicou a nossa vida né Ah Bufa Tem aqui Beleza Greater Giant Spider São todas greater Nossa Tirou a destreza do personagem Vamos trocar pra outra irmã O fogo vai matar essas aranhas Ah Blue Flame Tá indisponível isso? Como é que eu uso isso aqui? Depois eu tenho que Depois eu tenho que ver Como é que eu uso isso aqui Essa Essa Blue Flame aqui Ah Deixa eu ver Increase Heat Damage Pronto Próximo turno Talvez dê pra usar isso aqui Ah não Tem que descansar Porque é habilidade nova né Tem isso nesse jogo aqui Se você usar habilidade nova Você tem que descansar Alguém viveu aqui Há muito tempo atrás Disse o nosso personagem Cara Aranhas fortes Teumis Ah Vamos ver Explosão Chacabum É dança do verão Vem pra cá Jubilost Ah Deixa eu ver o que eu posso fazer Vou usar Prayer Melhor coisa que eu posso fazer aqui É usar Prayer Porque se eu tentar fazer outra coisa Eu vou morrer Ah Bate aqui Pronto Morreu a aranha Eu tô dando dois tipos de dano É fogo É gelo É uma bizarrice só Vamos lá Não menina Por que você foi atacar Ah ela tá sem a A magia né Eu tenho esquecido De ativar a parada De descarregar calor Olha o que que dá A gente ficar sem jogar o jogo Um tempo Pronto Matei aqui Protegei o Melar O Fortify do Melar Salvou do veneno Vamos lá lobo 31 de dano O lobo derruba Meu amigo Gostei desse lobo Ahn Boa Matou Esse cara é bom demais Esse cara atira 3 vezes Esse cara é boa Esse cara é boa O personagem é bom demais Perfeito Matamos todas as spiders Patiência Eu tô comenta Quando paramos Ahn Deixa eu ver Quantos saves Eu Isso me tira Do veneno Ahn Eu acho que Treat Affliction Essas ruínas Tão calmas E tranquilas Deixa eu ver Se isso tira veneno Não Treat Affliction Não tira Ahn Deixa eu ver Qual poção tira veneno Remove sickness Ahn Náusea Ahn Isso aqui não vai tirar não Eu acho Acho que por ser Beleza Tá permanente Depois a gente dorme Que sai Se debaixo Vamos ver O que que tem Aqui em cima Ahn Os remanescentes De uma estrada Mal Dá pra enxergar O que tem Ahn O deus traidor Torag Sacerdotes Costumavam Buscar Asilo Embaixo Dessas estátuas Olhe perto Se quiser Deve encontrar Alguma coisa Ahn Um bilhete Vamos ver Que bilhete é esse O que que está escrito Ahn Deixa eu ver Vamos ver Será que vale a pena ler Ahn Nos tempos Ahn Um dos papéis antigos É um papel bem antigo Tem palavras escritas Por uma mão É Tremela Uma mão fraca Descolorido Com o tempo E mal E mal dá pra ler Cada manhã Que eu acordo Como um rapaz De 20 anos Ahn É a melhor manhã Da minha vida Porque hoje É a primeira vez Que Eu vou tomar Guarda No posto De vigia Pra além Da estrada Do escudo Do grande escudo Cada manhã Eu abro os meus olhos E vejo a torre Em ruínas Horrificado Horrorizado Eu tento Agarrar a minha barba Com os meus dedos Vagamente Percebendo que Não tem mais estrada Não existe mais nada E tem sido assim por Mais uma Mais Tem sido assim por mais tempo Do que eu posso contar Eu devo estar mais velho Do que Do que aquele decrépito Do Galgen Estava quando ele morreu E me deixou sozinho Tempos inesquecíveis Aqueles Erodiu ambas as pedras Da torre E a minha mente A estátua sagrada De Torag É a única coisa Que o tempo Não ousa tocar Eu me lembro Que É meu dever Proteger alguma coisa Escondido dentro Da estátua Mas eu não me lembro O que exatamente Eu estou protegendo A chave Que estava pendurada Em meu pescoço O Langenbook Golden A engrenagem Dourada De Langenbook É É pesada Como uma bigorna Aonde está A engrenagem Branca De Wuradash Eu não me lembro O que aconteceu Com Skijet A engrenagem Vermelha Quando seus guardiões Galguem Morreram Quando o guardião Dele Galguem Morreu Eu não me lembro Cada manhã Que eu vou em volta Da vizinhança Procurando por pessoas Que eu não Vejo Em anos Nem Nem comerciantes Nem bandidos De vez em quando Minha mente Me pega Truques Me prega Truques Eu me lembro De falar Com um caçador E um E um Batedor Há uns dias atrás Mas Essas memórias Estão muito vagas Para ser verdade Acho que minha mente Está falhando E está se entretendo Com essas ilusões Eu estava esperando Por muito tempo Ao ver o dia Que os anões Retornariam E restaurariam a estrada Agora eu duvido Seriamente Que tenha alguém Da minha raça Sobrando nesse mundo Ou alguém vivo Talvez Alguma praga Inimaginável Tenha arrasado Cada alma Viva Em toda Golarium Exceto por mim Se algum dia Alguém retornar Para essas partes E conseguir ler isso Lembre-se De nossos nomes Essa torre Foi construída Por anões De Uradash Skjegg E Langenbuk Clans Em 4281 Foi abandonada Em 44499 Nós Os últimos escudos Fomos deixados Para trás Para manter Nosso vigia eterno Nossa vigília Eterna Pela glória De Torag E o povo anão Nossos nomes Eram Galgen Skjeg E Wark Langenbuk Foi nossa Livre e espontânea Vontade E não temos Arrependimento Meu irmão Que anões Corajosos Deixa eu vir para cá Primeiro Antes de mexer Nas coisas Olha isso Só tem ossos Aqui Tem amuletos Aqui Ah não vou mexer Aqui em cima Primeiro não Primeiro eu vou mexer Aqui na estátua Para ver o que tem Então o anão Ficou sozinho Assim como um relógio A estátua de Torag Assim como um relógio E o tempo A estátua de Torag Está em condições perfeitas O deus dos anões Tem um rosto Firme Quase acusatório Quando combinado Com a devastação Em volta Herring Dá uma longa olhada Para a estátua Então cospe no chão Sem dizer uma palavra É com Abaixa a cabeça E sussurra Uma pequena saudação Uma pequena oração Vamos examinar Percepção Passou Artesões anões São famosas Por instalarem Mecanismos secretos Dos trabalhos deles Você descobre Um painel secreto Com um nicho Em cima No nicho Está Um monte de adornos Com símbolos Arcanos Que parecem ser Conectados com alguma coisa Dentro da estátua Parece acessar O tesouro de Torag E está faltando Engrenagens Vamos tentar abrir O painel de pedra E o mecanismo Mantém presos Ambos De maneira firme Nem lockpick Nem bruta força Essa força bruta Vai ser capaz De abrir Parece que você Tem que achar O tesouro Malu Eu vou ter que achar As engrenagens Para abrir isso aqui Caramba Doido Vamos ver O que tem Ahn Eita Eita Ahn Vamos lá Há muito tempo Atrás A torre Firme e forte Chegava Ficava Ficava acima Da floresta Pronta para Assinalar Se os inimigos Se aproximassem De dia ou de noite Agora A antiga As antigas pedras Cobertas de musgo Estão caindo Aos pedaços E os pássaros E pássaros Ao invés de guerreiros Habitam o lugar O chão O chão Foi saqueado Mas tem coisas Para serem encontradas Na parte de cima Da torre Uma mesa podre Uma cadeira Pequena E um baú Pequeno Porém Robustos Infelizmente A escada Que daria Para a parte De cima Colapsou Há muito tempo Harry Ando em volta Da torre Devagar Passando os dedos Pelas rachaduras Na pedra E eu gosto De lugares Como esse Pacíficos Quietos Aqui Um É vinculado Com aquilo Que espera Todos nós Logo Mais cedo Ou mais tarde Sim Sentem E se sentando Em um canto Ele se perde Na admiração Das ruínas Jubiloste Dá um chute Em uma pedra Cheia de muslo Se eu tivesse Um tubo Com ingredientes Necessários Não precisaríamos Subir em lugar Nenhum Eu faria Uma alavanca Eu faria Com que as coisas Descessem até nós E com Inspeciona O andar de cima É possível subir Mais arriscado As pedras Podem colapsar Devemos usar Uma corda Olha Vamos deixar Vamos deixar O Ekun Subir Vamos confiar No Ekun Ele conseguiu Caramba Mano Tendo amarrado Uma corda Na sua flecha Ekun Puxa seu arco E dá uma Olhada Pra cima Um puxão A flecha Perfura A madeira O baú Parecia pesado Mas a flecha Conseguiu se segurar E Ekun Puxou o baú Pra beirada Cuidado Dando um puxão Ainda assim A engrenagem A engrenagem Estava operacional Nós pegamos a chave E tinha uma coisa Mais embaixo Dentro encontramos Posses de um guerreiro anão Que já tinha ficado Nessa torre Itens de batalha Itens de batalha Consistindo em uma malha Um elmo Um elmo Um escudo E um machado Um par de livros De viagem E uma caneca De ferro Do tamanho De um pequeno balde Um cano Uma bolsa Cheia de tabaco Que tinha sido Petrificada Durante todo esse tempo E por último Uma engrenagem De metal Legal É Não veio nenhum machado Pra nós aqui De verdade Tá ligado Só falou no diálogo Que a gente achou o machado Ah não Veio mesmo Olha isso Meu amigo Deixa eu ver Você tá louco Pera aí Deixa eu ver os ícones aqui Medium Brassplate Eu acho que é boa Pra esse cara aqui Deixa eu ver aqui Não A dele é melhor E esse machado De duas mãos aqui Só não vou usar Porque eu tô com o melaco Pra cima Talvez tenha alguma coisa Alguma engrenagem Pra pegar Vamos colocar uma engrenagem Logo aqui Vamos lá Harry Dá uma olhada Na estátua Vamos colocar Você coloca a engrenagem Mas ela não roda Parece que precisa Das três Ok Vou precisar De mais duas Maluco Um monte de troll Vou matar o cachorro Caramba Ele atira E quem ficou em pé Interessante Vamos usar fogo aqui Que esse bicho é fraco Vamos lá Ele atira E quem tá em pé Cara Não sabia disso Isso é muito legal Vamos pra cá Jubilost Ataca fuego Tá queimando ali O inimigo Vem pra cá Harry Potter Vem pra cá Pra frente Cadê a skill de escudo Que era pra Tipo Ah já tá ativa Vou curar o grupo Pronto Acabei curando o troll Mas não tem problema não O importante é que a gente curou o grupo Ó cachorro vs cachorro Malu cachorro forte Vamos desativar aqui As skills aqui Ficar mais fraquinhas Escort e Ray Será que vai dar muito dano? Droga Tem um Ah acertei um Flames Take you Gather power Próximo turno a gente bate Caramba errei feio Vamos lá Pronto Maluco Que Esse grupo tá forte Não tá Tava aqui pensando Que grupo forte Tem mais nada pra cá Opa Encontrei uma bola de fogo Um item novo de anão Será que vai dar pra ver a história Do que aconteceu aqui Se a gente entregar todos os artefatos Pro velho Provável né Nossa Uma Alcatéia de lobo Lutando contra um trollhound Olha lá Vamos tacar bomba aqui Deixa eu ver Toma Bomba normal Trouxas Vamos lá Toma 22 de dano Trouxa A Miri pode Charjar aqui Pronto Matou o lobinho Ela é bem fortinha Essa mulher Hein Vamos vir já Pra cá Vamos lá Nossa senhora Vamos bater Um trollhound né Derrubar ele do chão Caralho Morreu Você tá louco Vamos lá Você não pode esconder De mim E se você Você pode pegar O dano Que esse cara Dá Velho Esse cara É muito Forte Esse caçador Opa Quem são esses caras aqui Edgar Leak E Galvert E aí Você vê Três camponeses Em um círculo Em volta De um carvalho Muito antigo E eles falam Muito alto Entre eles Eu encontrei O que? Cadê? Mostra pra gente Não Não era nada Eu só pensei Que tivesse encontrado Droga de toco O homem acerta Um tronco De uma árvore Com o punho E depois Massagei A mão dele Tá bom Coloca de volta Eu consigo sentir O ouro Consigo cheirar O que que tá acontecendo Aqui? O homem pula E fica de costas Com o carvalho Muito antigo Eles nunca tiram Os olhos de você Como se estivessem Tentando Se aproximar Um do outro Sussurrando Você mal consegue Entender as palavras Barão Tesouro Somos do vilarejo Próximo Milord Os bravos O mais bravo Deles responde E os outros Concordam Nós queremos cortar Essa árvore aqui Tá vendo? O inverno Não tá demorando Muito Sabia? Vamos precisar De madeira O segundo homem Adiciona E talvez Podemos construir Um barco Também Corte Nossas Cabeças Olha Esse cara Que se dane O ouro Olha Neutral Gold Vocês não estão Com problemas Só me digam Tudo Os aldeões Olham Um pro outro Estamos procurando Por um ouro Aqui Milord Um bar do viajante Passou a noite Em nosso vilarejo E nos falou De lendas Sobre Gigantescas lutas E Bárbaros E chefes Que Levavam suas hordas Por aqui Há muito tempo No fim No fim Ele disse Sabia Onde o chefe Dos bárbaros Tinha sido Enterrado E prometeu Que podia Nos mostrar Nós pagamos A ele Duas moedas De ouro Ele queria Três Mas a gente Só conseguiu Duas Ele nos falou De qualquer maneira Aquele bardo Foi muito generoso Se tivesse sido Eu Eu tinha Eu tinha Descido Eu tinha Descido Eu tinha Sobrado mais Eu teria No mínimo Conseguido Dez moedas Jubilost Olha pra você Espera Não me diga Que você acredita Que tem um tesouro Aqui Bárbaros Você diz Se eu me lembro Dos costumes Deles Corretamente Assim como Você pode se lembrar Tinha uma tribo De bárbaros Que viveu Por esse lugar Há muito tempo Atrás Eles enterravam Os seus Chefes Com Urnas Cheias Das suas riquezas No entanto Elas estão Elas estão Mais longe Pro norte Pro noroeste Você não tem medo De andar por aqui É perigoso Nós vivemos Nossas vidas Aqui Milord Nada nos Nada nos Assusta Se encontramos Um kobold A gente bate Com força Se encontra Um lobo A gente sobe Na árvore E se vier Um troll A gente corre E bandidos A gente não tem Medo deles Eles não cruzam Com a gente Porque Não temos moeda Olha A verdade é Que o bardo Mentiu pra vocês Cara Mentiu Como Mentiu Ah Por que Porque pagamos Muito pouco E ele ficou Com raiva Eu disse pra você Ah Não seja Ganancioso Eu disse pra pegar Mais dinheiro E o que você fez Eu sei pra qual lado Ele foi É meio dia De caminhada A gente pode Alcançar ele Nós vamos Nós vamos Ficar de joelhos E abrir Nossos bolsos Se precisar Ele vai nos Perdoar E nos dizer Onde o tesouro Realmente está Nossa Que idiotas Cara Que tontos Cara Ele não vai Te falar Antes está O tesouro Cara Caramba Ah lá Tem um Warg Aqui pra baixo Hum Mais bandidos Vamos lá Toma Morreu Começa morto Aí Trouxa Vamos lá A gente começa Antes deles Né Vamos lá Vamos lá Haring Haring Potter Será que eles Estão lutando Com algum troll Porque eles Estão de costas Ou eles Só foram Surpreendidos Mesmo Eu acho Que eles Foram Surpreendidos Cara Ah Ele deu Slow Em todo Mundo Olha que Filho da Mãe Ele deu Não foi Em todo Mundo Pegou Na metade Do grupo Só Dá pra matar Esse cara Deixa eu Ver Guarda Power Próximo turno Vou acabar Com esse merda Vamos lá Se ele tá com a magia De novo Ele apanha Toma Toma Derrubei no chão Boa lobo Cara esse lobinho bom Cara Derruba no chão Correu Trouxa Nossa Eu tô com um slow Ferrado aqui Cara Nesse maluco Habilidade roubada Eu finalmente sei agora O poder que é Ter um arqueiro No grupo Cara Vamos lá Toma Ah Droga Pronto Esse maluco Transmutador Deixou geral Com um slow Ferrado Deixa eu ver o slow Que ele deu na gente Caramba É bem forte Slow Ele ia durar A luta inteira Essa capa Faz o que? É uma capa Que não tem como Ver o que ela faz Não tem como Ver o que a capa faz Vamos ter que voltar Para a cidade Para alguém Identificar ela Como sempre O Ekundayo Usa Light Armor Nesses arteiros Maluco Quando é que vai acabar Esse slug Opa Tem um loot Aqui Uma caixinha Aqui Olha só Um crossbow Eu vou equipar No jubiló Deixa eu ver O dele é melhor O dele é melhor Na verdade É a mesma coisa Mesmo dano Aqui na Cidade Não tem Aqui nessa região Não tem muito o que fazer Vamos vir cá para baixo Que saudade de jogar Esse jogo O ritmo desse jogo É lento E Ele defende Olha Trolls E ele depende Apenas da sua Velocidade Depende apenas Da velocidade Que você faz As coisas Vamos se bufar Aqui Hum Hum Ufa E Vamos tacar fogo Aqui Só pegou no do meio Mas ele tomou Hitkill O que que essa Skill faz Ela deixa as bombas Mais poderosas É a melhor coisa Que ela faz Ela impede a bomba De espalhar Mas a bomba Dá mais dano Hum Vamos vim cá Para frente Tomara que o Melaco Não morra Nesse processo aqui Hum A nossa querida Troca para a outra Da água né Ou não Acho que não precisa não Hum Deixa eu ver Acho que a melhor coisa Que a gente pode fazer É Gather Power Gather Power Vamos lá Enrage Enquanto em rede Tá ativo A menina bate Pra caramba Vamos lá Harry Potter Desce pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pra perto Esse aqui Imune a fuego Eita Vamos lá Esse só imunizar Fuego Não dá pra matar Aquele lá dá Tá morrendo já O lobo tem bastante vida O lobo tem bastante vida Toma Tomou mordida Caiu do chão Trouxa Vamos ver aqui Ácido Mesmo dando Miso O dano em área Pegou Isso é muito bom Nossa senhora A mordida Deu um dano Vamos lá Explosive Bomb Olha o dano Cara Bagulho forte Vamos lá É Kunda Eu Correu Derrubou os dois Trolls Perfeito Cara Que personagem Bom Esse arqueiro Pega as coisas Do cara Aqui Protection From Evil Isso aqui É ruim Tô 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 Interessante Protection From Evil Só é bom Se a gente Estiver lutando Contra alguma criatura Do mal Que usa elementos Da natureza Eita Mais um daqueles Acampamentos Que a gente pode dormir E ser Atacado Eu tenho certeza Vamos salvar aqui É aquelas Emboscadas Que sempre Acontece Quando a gente Dorme Vamos ver Eu até Cara Eu vou dormir Vou morrer Quer ver Vamos ver Uma fogueira Está no meio Da clareira Próximo Um pote De comida Uma panela De comida Ainda está quente E canecas De bronze Estão espalhadas Canecas De chubo Latão Sei lá Três Sacos De dormir Foram enrolados Embaixo Da árvore Mas Não tem Sinal De ninguém Não tem Som De vida Selvagem Também A misteriosa Cena Fica quieta Detectar Magia Esse brilho Definitivamente É mágico A julgar Pela aura Alguém Está tentando Cruzar a fronteira Entre os mundos Amiri Passa O dedo Nos olhos E olha Para a floresta Tem algo Errado aqui Algum tipo De bruxaria Ela segura a espada Com força E olha Com intenção A expressão Dela Deixa com que ela Saiba Deixa que qualquer um Saiba que ela Está de guarda Olhar com cuidado Em volta Ao explorar Por um tempo Você começa a entender O que aconteceu Aqui As chamas Ficaram muito Brilhantes A grama Muito verde E o ar Ficou muito fresco Tudo parece como Uma pintura fresca Como em uma miragem Vamos ver se conseguimos Achar a natureza Da perturbação Falhou Várias possíveis Explicações Vêm à mente Ambas natural E mágica Nenhuma delas São a causa De preocupação Imediata Mas seria melhor Permanecer em alerta Vamos olhar As coisas Disso Daqui É tudo coisa comum Suprimentos De caça Algumas roupas Sal E só tem uma mochila Apesar de terem Três sacos De dormir Vamos olhar Para o rastro Dos caçadores Não tem sinal De luta Não parece que Os caçadores Foram abduzidos Ou Assustados Também Subitamente Você ouve Um grito Eita Espera aí A falta De coisas Óbvias Faz com que O acampamento Deserto Seja mais suspeito Ainda Você escolhe Sair Antes que o destino Que caiu Sobre os caçadores Caia sobre você Uai Eu ouvi um grito Mas Era isso Eram lobinhos Era isso Falhou a detecção Do Jubiloste Ali Senão eu teria Descoberto O que tem lá Toma Vamos lá Ferocious Wolf Por que eles todos Estão batendo No Herring Eu sou verdade É hora Para ter um descanso Não é? Estou com medo Quando paramos Eu estou lá Ah tem um cara aqui Rook E Linel E aí Você ouve a voz De alguém Acima de você Você aí Nos ajude Um homem Usando roupas Simples Acena para você De cima do topo De uma rocha Massiva Caçadores Nós somos Estávamos acampando Então subitamente Acabamos aqui em cima Alguma magia Estranha Eu acho Pelo amor de Deus Nos ajude Lauf o good Tentar pegar os caçadores Usando Um pano esticado Vamos tentar pegá-los Parece que funcionou Aí funcionou Mano Você conseguiu esticar Um pano E pegou os caras Eles pularam E ficaram bem Vamos lá O caçador Te dá Uma engrenagem De metal Aqui como recompensa Pelo seu esforço Eu encontrei Num corpo ali em cima Parece valiosa E me deu moedas De ouro Aqui Pega isso também Lino e eu Te devemos Nossa vida Caramba Mano É uma daquelas Engrenagens De anões Será que ele vai Colocar a gente Ali em cima Deixa eu ver Se aquilo ali É deles Obrigado Por me salvar Eles não falam Mais nada Beleza Eles não falam Mais nada E aqui não abre Será que a gente Consegue subir Aqui com mobilidade Tem alguma coisa Para a gente Olhar Aqui em cima É o último lugar Que falta Para pegar A engrenagem Vamos lá Ai Tomei dano Consegui Consegui Caramba Ainda bem Que eu salvei Vamos lá Harry Por a gente Tabless Aqui deve ter Algum chefão Aqui é a parte De cima Da estrada Mas eu não Vim para cá E acabou Que eu não Vi o que tinha No acampamento Eu posso olhar Depois Caramba Tem um monte De lobo Aqui Vamos lá Vamos tacar fogo Aqui Pega nos três Deixa eu ver Vou ficar esperando O lobo vir Ou para cima Não Talvez com o velho Vamos lá Não pode esconder De mim Toma Vira em outro Nossa O cara Matou os dois Lobos Cara Esse arqueiro É muito forte E com Daí O cara Mais forte Do jogo Vamos lá Errei Droga Vamos lá Menina Barbarian Woman Não tem nada Para cá Não Será que essa Era a última Engrenagem Vamos ver Aqui Uma Duas Falta uma Ainda Estou Estou Opa Bandido Vamos lá Atira Morreu Vou começar A fazer isso Cara Começar A ser Cobarde Vamos lá Chama Irmãzinha Da água Primitives Deixa eu ver Cold Blast Isso aqui vai dar um dano em área Vamos ver Ah não É só um danão de gelo forte Pra caramba Porrada Desgraça Vamos lá Toma flechada Toma Maluco Que par em roubada Essa mano Esse É muito bom Talvez eu nunca Para uma tire Do grupo Vamos lá Esses bandidos Estavam preparados Para matar Troll Só falo isso Two-handed Blade Sword Pegar para vender Né Você pode Me agradecer Acabou Acabou Quer dizer Parece que acabou Não parece Ou eu tenho que dormir Aqui na parada Para poder pegar O restante Das engrenagens Ou tem algum lugar Do mapa Que eu não olhei Ainda Aqui para baixo Eu não olhei Ainda Galera Tem um lugar Aqui que eu não olhei Cara Tem um alfa wolf Enorme Vai ser difícil Aqui Vamos utilizar O lobo Não é evil O lobo É neutral Como é que eu vou fazer O alfa wolf Morrer rápido Esse personagem Aqui Deixa eu ver Fez de armor Vai Para eu não apanhar Vamos andar Um pouquinho Para cá Jubilost Fogo Aqui É melhor A gente causar Um dano Rápido Aqui Não tem Por que não Matar logo Uma parcela Dos lobinhos Aqui Vamos lá Não bate No jubilost Cara Derrubou O jubilost Caramba Vou bater No meu gnomo Filho da mãe Vamos vir aqui Vai tomar Vai tomar Cold Blast Vai tomar 37 de dano Caramba Esse dano Esse dano Foi alto Vamos lá Dog 19 Pouco dano Ah Deu miss Maldito Toma Toma Ah Deu miss Também Porrada Nossa Quase matou Jubilost Levanta Tiro Pega tudo aqui Eu estou lá Estou hungry Quando paramos E uma engrenagem branca Parece a última Machado Vamos ler aqui A carta do bandido Deixa eu ver Vamos ler Ei irmã Estamos ricos Conseguimos a sorte grande Afinal de contas Se jogarmos nossas cartas Direitos Nós finalmente Seremos capazes De parar De andar Pela floresta Vamos mijar No chefe Na gangue dele Ir para Brevó E viver felizes Que nem porco Na lama O ponto é Você precisa Cuidar Você precisa se cuidar Você sabe muito bem O que esses caras Fazem com quem Tenta mexer com ele Enganá-los E vamos enganá-los Com força Meu raio de sol Vê Enquanto você estava longe Nós pegamos Esse anão Todo vestido Que nem um cachorro Com uma malha Cheio de histórias Alguém poderia perceber Realmente Que ele era da cidade Ele ficava Nos tratando Que nem merda Até que a gente Colocou fogo Na barba dele Depois daquilo Ele começou a Depois daquilo Ele começou a cuspir As tripas Rapidinho Longa história Curta Os ancestrais dele Fortaxe Ou alguma coisa Aqueles que fizeram A torre Tinham escondido Um tesouro real Dentro E como você pode ver Ele decidiu retornar Depois de muitos séculos Para Pegar a fortuna Da família Sozinho Sem nenhum guarda Ele me fez rir Ele não tinha ideia Do que era esse lugar Aqui E o tesouro Que era escondido Mas ele trouxe As chaves para abrir Umas coisas De metal Tipo umas engrenagens E quando eles Ouviram sobre o tesouro Eles literalmente Começaram A esfregar Quando o pessoal Ouvir sobre o tesouro Começou a esfregar as mãos Eu pensei Comigo mesmo Bom O que acontece Quando encontrarmos O chefe Vai pegar tudo Para ele E a gente Vai ficar com nada Em todas Essas coisas Sendo consideradas Eu roubei a chave Enquanto o resto Da gangue Estava dormindo E fui procurar Pelo anão Que tinha corrido Com as coisas O pessoal Estava correndo Pela floresta Desde então Procurando pelo Anão Mas eles não Encontraram ele Eu enterrei Ele bem fundo Eles vão ficar Longe da torre Por enquanto O que Será que Ele faria Lá sem a chave Então Eu farei O uso dela Quando você retornar Não vá para o acampamento Vá para o seu lugar Eu enterrei A engrenagem No tronco De uma árvore oca Você sabe Qual é Quero dizer Pegue E vá para a torre Olhe em volta Encontre o que você puder E abra Você é esperta Você vai conseguir Pegue todo o tesouro Escondido Desses anões E bom Eu não tenho que te dizer O que fazer depois Cuidado Não exploda Nossa melhor chance Hugs É Hugs Você explodiu A chance Da sua irmã Você morreu Você morreu Você explodiu A chance Da sua irmã Né Caramba Esses lobos São nível alto Ah São wargs Eu sei que fossem lobos normais Vamos lá Vamos lá Evil Smite Evil Funciona em warg Nossa Eu caí no chão Era óbvio Né Cara Esses bichos São muito ignorantes Cara Por que eles não estão me atacando Eles estavam comendo Acho que eles estavam comendo Mano Esse lobo aqui não anda Olha isso Dá delay Pronto Você vai ser o último a atacar Lobo Vem pra cá Menina Bate aqui 30 Boa Vem pra cá Pra trás Pronto Matamos um dos wargs Wargs são fortes Cara Não dá pra Dar mole Pra esses bichos Não Deixa eu ver aqui Torch of Chaos Eu acho que funcionou Tenho quase certeza Vamos lá Lobo Pronto Consegui dar um dano bom Vem cá pra trás E Koundaio Se eu levantar Pra apoiar de novo Errou Errou trouxa Agora eles vão atacar Nossa Eles seriam alfa Ah Me derrubou no chão Vai lá O alfa Me taca no chão Aí é complicado Né Vamos lá Posso matar Esse aqui Posso bater Vamos bater no ferocious Morreu Esse é o alfa Esse aqui tá morrendo Tô batendo no alfa Né Ele toma dano reduzido Mano Caramba Era meio óbvio Né Vamos fazer o seguinte Já bufa Esse cara vai ser muito forte Já bufa Que no próximo turno A gente vai ter problema aqui Ah Vamos lá Prey Age Não Eu não tenho como Vamos bufar Putz Eu bufei Bless Pegou só em dois Não tem problema não Vamos ver aqui no meio Ah E alfa Pronto O pequenininho caiu Ótimo Vamos bater no alfa Caramba Tudo que o alfa Toma é reduzido Galera Se eu entrar Eu vou morrer Vamos bater Mas peraí Aqui o bagulho é louco Peraí Deixa eu ver aqui Poção de cura Poção disso aqui Poção disso aqui Acho que são as únicas coisas Que eu posso usar né Pure Light Wound Vamos usar uma poção de cura Para não morrer Pronto Epa Não dá para bater Ai me bateu de novo Tomou ataque de oportunidade Ótimo Vamos lá Matar o alfa No gelo Toma 25 Tá apanhando Não vou dizer que ele não tá apanhando né Tá apanhando Droga A Miri vai errar tudo né Vamos jogar aqui fogo nos dois Jogar só no alfa Toma 19 na cara Ainda queimou ainda Vamos ver aqui Eu vou ficar usando Touch of Chaos nele Ele não pode acertar ninguém Se ele acertar ninguém Ele mata Pronto Derrubamos aqui Não dá para passar aqui não Com o lobinho Dá não Será que o Ekum Mata alguém Boa Acertou né Ai cara Strike Morreu Hahaha Lobo Caramba Que sorte hein Morreu aqui também Quando levantou Olha a cara Vou dizer uma parada E lobos fortes Lobos muito poderosos Aham Muito poderosos Aham Olha Uma light armor Uma light armor Hum Essa é melhor Ao que tudo indica Era Estudate Para ver quanto Que ela dá de defesa Essa aqui dá 2 Essa aqui dá 5 E ela dá Um pouquinho a menos De destreza Mas ela é boa Dá real Pera aí Jubilost Ah é a bom Essa é a do bombardeiro É dele É boa Bom Fizemos toda Toda a região Vamos ver o que Que tem no tesouro Dos anões ali Vamos ver Se tem algum tesouro Para a gente pegar Ou se vai ter Alguma luta de boss Aham Talvez eu acampo Aqui E durma Talvez seja Uma boa ideia Talvez seja Uma boa ideia Eu não sei Aham Vamos salvar Primeiro Salva Aqui não tem Trouxa não Tio Ah Time para Acampar Não é? Aham Não dá nem Para acampar Aqui Vamos vir aqui Aqui dá Aham Será que vai dar aqui Ou a gente vai morrer Eu tenho que fazer De tudo Para não ser visto Vamos vir Manage E cunda Aham Tira você Tira você Tira você Ó Quem caça melhor Ele caça melhor Que a Miri Não acredito Aham Ele faz camuflagem melhor A Miri vai caçar Aham Deixa eu ver Você Deixa eu ver Quem deveria cozinhar Campo camuflagem Você Jubilast Cozinha Ah que party boa Aham Watch Tal Vigia aqui Perfeito Aham Deixa eu ver Faz Panqueca Só tem bônus de movimento Mano Faz Faz coisa que salva De saving troll É melhor Ou asinha Caramba Tá faltando coisa Faz Havings Pronto GG Vamos lá Tomara que a gente Não seja visto Tomara que a gente Não seja visto Por nada Eu não sei se Por que ela tá usando Ah não tem como caçar Aqui Por que ela tá usando Rations Se ela pode caçar Hummm Rations Requirem O resto Take some time Não Ahm Não Deixa ela caçando Vamos lá Vamos lá Eu ouvi que os locais falam sobre algumas regras de água. As Seixas River Freedoms, as leis das lãs roubadas. É um exemplo curioso de legislação de self-imposed. Por exemplo, a burglada estranha aqui é considerada uma pena muito mais séria do que uma roubada honesta. Um lugar difícil faz para uma pessoa difícil. Ok, deu certo! Conseguimos! Nenhum bandido nos encontrou, galera. Vamos lá! Levou um dia para descansar. Às vezes é melhor usar rations, mas como a gente pode caçar, né? Vamos lá! Vamos colocar aqui as cogs. Você tem todas as três, mas não tem certeza de como elas encaixam. Talvez as marcações arcanas deem uma pista. Qual o problema? Harry pega as cogs de você e coloca elas dentro do mecanismo. Essa vai aqui, essa aqui. Não consegue ver? Você roda as engrenagens e ouve um barulho da estátua. Seguido por um clique bem alto. O painel se abre revelando um tesouro. Tem algo aqui. Tem algo aqui. Caramba! Caiu uma receita de sopa de cebola. Pronto! Caramba! Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Pegamos tudo o que tinha para pegar nesse mapa. E liberamos um personagem novo aqui. Muito legal, por sinal. Um caçador. Deixa eu tirar a mochila nas costas dele para não ficar ridículo. Deixa eu ver aqui. Pronto! Agora ele tem um capuz. Perfeito! Bom! Obrigado por terem assistido. Fui!